Se você está comprando o seu primeiro equipamento, se você está querendo trocar, é claro que você tem que pesquisar, é importante. Agora preste atenção, mais importante do que isso é a certeza de levar um bom equipamento para casa. Exatamente. A garantia, né Marcos? Isso, a garantia. E você sabe que se você procurar um computador, você vai encontrar computadores por menos de mil reais. Ou até mais de dez mil reais. Depende da sua necessidade. O computador tem que ser apropriado para o seu negócio. O que você quer usar no dia a dia, e aqui você vai ser bem orientado pelos nossos vendedores para levar o equipamento ideal para você. E aqui você vai encontrar muitas configurações à pronta entrega, tem financiamento, assistência técnica. Agora, é claro que você precisa de uma orientação, principalmente para você que não tem noção, para você que está em dúvida. Ele tem uma equipe de vendas muito bem treinada. E um detalhe, a gente vai passar aqui dois exemplos de preço que você vai segurar para essa semana, né Marcos? Exatamente, Katia. Veja bem, olha, são dois equipamentos, os dois são P&3 1 GHz. Só que um é aquele on-board tradicional com multimídia, fax molding, completinho. O outro, que é esse daqui à direita, ele vai estar com placa-forma totalmente Intel. Placa-mã em Intel, fax molding Intel. É mais rápido. Muito mais rápido. O primeiro, o on-board, vai custar R$ 1.799. Certo, que é isso que você está vendo. Exatamente. Agora, esse outro aqui também tem o teclado especial, o gabinete especial, vai ser por R$ 2.099. Ou seja, R$ 300 de diferença, que está na performance do equipamento. Os dois são P&3 1 GHz, ok? E só de financiamento, pode fazer até quantas vezes? Até 25 vezes, com entrada para até 60 dias. Agora você tem outras opções também para escolher. Então você pega o endereço que vai sair da sua casa, tem uma loja no Tato a Pé. Isso, com a página grande de 14, telefone de lá é 6190-9500. Aqui na Vila Prudente? Aqui na Vila Prudente, é o professor Luiz Inácio Néa Amelo, 1526, telefone 6347-0299. E Santana? Avenida Brasileira, 1956, telefone 6979-8877. Se quiser, entra na internet, www.mcgroup.com.br. Vem buscar.